Nesta última semana, saiu uma reportagem bem interessante que indica que mais de 70% dos registros de patente concedidos no Brasil são para universidades federais. Mas o que isso significa? Por que nós temos este número tão alto de patentes apenas para universidades federais e não para indústrias privadas? E o que isso demonstra em relação ao mercado brasileiro? Eu sou o engenheiro José Martins, da Bobcim P&D, mestre em microeletrônica. E nós vamos falar sobre isso logo depois da vinheta. Algo que sempre me chamou bastante atenção quando eu iniciei a minha caminhada acadêmica rumo ao mestrado era justamente este detalhe. As nossas universidades federais realizam muita pesquisa acadêmica, principalmente ligada ao desenvolvimento de produtos e tecnologias que poderiam chegar ao mercado. Muitas vezes estas pesquisas acabam gerando parcerias, realmente parcerias público-privada, onde as tecnologias são aplicadas em indústrias, como é o caso da Autos, da IMS e tantas outras empresas aqui na região da Grande Porto Alegre, que acabam desenvolvendo tecnologias em conjunto com centros de pesquisa para impulsionar os seus produtos e chegar com mais força e inovação no mercado. Entretanto, algo me saltou aos olhos quando realmente entrei neste mundo e comecei a realizar a minha própria pesquisa e ver o que outros colegas faziam. A quantidade de pesquisa acadêmica aplicada. E aqui eu não estou falando de história, sociologia e todas essas humanas que também são importantes, ok? Aqui eu estou falando muito mais de pesquisa aplicada mesmo. Técnicas que poderiam ser utilizadas para tornar-se produtos ou mesmo aprimorar produção, melhorar desempenho em fábricas e na indústria em geral. O Brasil produz muita tecnologia, inclusive tecnologia para satélites. Na época que eu estava realizando meu mestrado, existia inclusive uma pesquisa envolvendo FPGAs para o seu uso em satélites no espaço. Exatamente, tecnologia reconfigurável no espaço, com técnicas voltadas para a redução de falhas nesses circuitos. Pois, afinal de contas, no espaço nós não temos camada de ozônio, não temos o campo magnético da Terra que protege todos os equipamentos que estão aqui em solo das partículas de alta energia enviadas pelo Sol. Então não dá para simplesmente pegar um processador que está aí dentro do smartphone ou um FPGA qualquer e jogar lá no espaço. Ele vai queimar em dois tempos. Portanto, pesquisas são necessárias para esse tipo de coisa. Mas este é apenas um exemplo de tantas coisas que são desenvolvidas e pesquisadas aqui no Brasil. Nós temos diversas pesquisas acontecendo neste momento em solo nacional, que vão desde biológicas com vacinas, tratamentos, medicamentos, novas técnicas cirúrgicas, até microeletrônica com FPGAs para ir para o espaço, chips de inteligência artificial para realizar análise de melanomas e cânceres, até mesmo sensores para a coleta de determinadas informações e validações. E tudo isso, são precisos, poderiam tornar-se produtos. Vide a Seitec, com toda a sua base biotecnológica para a detecção de doenças que poderia ter sido adotada para a análise de Covid. Entretanto, nós temos aqui um grande problema no nosso país. Por que a maior parte dessas patentes estão nas mãos de universidades federais e não na mão de indústrias privadas? Se nós olharmos para os Estados Unidos, que é o país que, na maioria das vezes, a gente tenta olhar como um exemplo de inovação tecnológica e capitalismo, nós temos uma balança bem diferente. Por lá, a maior parte das patentes, dos pedidos de patentes de inovação, vem da indústria privada. E sendo que uma parcela vem também das suas universidades com verba de pesquisa estatal e alguma coisa com verba de pesquisa privada. Lá nos Estados Unidos, a balança é um pouco diferente. A maior parte da pesquisa acadêmica vem, sim, de verba estatal, mas existe uma pequena parte que vem de verba privada. E existe também pesquisa dentro das próprias instituições privadas, dentro das próprias empresas, como podemos citar a própria IBM, a Apple, a Google, e por aí vai. Existem tantas empresas que realizam pesquisa acadêmica de ponta com um fim em um produto, para você desenvolver uma nova tecnologia, que vai levar, inclusive, o ser humano ao espaço novamente. Mas por que isso não acontece no Brasil? A resposta é simples e complexa ao mesmo tempo. Nós temos aqui no Brasil uma cultura bem complicada em termos de inovação tecnológica e a ponte entre a academia e as empresas, ela está quebrada, já faz bastante tempo. Um exemplo bem clássico disto é a fala que as empresas vêm realizando há pelo menos 20 anos. Desde que eu me conheço por diante, desde o tempo do ensino médio, as empresas já diziam No Brasil, não se formam profissionais preparados para o mercado de trabalho? Existe a necessidade da ampliação da formação destes profissionais para conseguirmos preencher os postos de trabalho que existem na indústria brasileira. Só que isso não é bem verdade. Nós podemos observar que a indústria continua falando a mesma coisa, ano após ano. Já se passaram 20 anos desde que eu estive no ensino fundamental e médio e continuam falando a mesma coisa. Estamos numa enorme crise com uma quantidade absurda de engenheiros e profissionais altamente qualificados no mercado e continuam dizendo a mesma coisa, que faltam profissionais qualificados. Não faltam profissionais qualificados. O que falta é vergonha na cara das empresas para a adoção de boas práticas de desenvolvimento e para a realização de pesquisa dentro da própria instituição, dentro da própria empresa. Por isso que o Brasil está lá embaixo no ranking de inovação. Porque quem realiza pesquisa, quem realiza inovação, são acadêmicos. Não é técnico de chão de fábrica. O técnico de manutenção, o técnico de chão de fábrica, ele é extremamente importante e ele faz parte da cadeia produtiva. Isso é uma coisa que o brasileiro precisa entender. Todas as profissões são importantíssimas dentro da cadeia social que é o trabalho. Todas as profissões são importantes. Não é porque um cara é um PHD, é um doutor, que ele é mais importante do que o técnico que está lá fazendo a coisa acontecer. Pelo contrário, nós precisamos de todos para que um smartphone como esse aqui, ele chegue nas nossas mãos. Nós precisamos de todas as pontas deste processo. E parece que aqui no Brasil existe uma rivalidade ridícula entre as profissões. Existe uma rivalidade tosca entre todas as hierarquias dentro de uma empresa. Mas isso deveria acabar. Isso não poderia acontecer. Para que assim possamos criar empresas com maior sinergia e equipes mistas que consigam realizar inovação e fazer esta ponte entre a academia e a empresa. Pois afinal de contas, quando você forma um mestre, você forma um doutor, você não quer que ele fique lá dentro da academia apenas pesquisando coisas que nunca vão se tornar produtos reais. Você quer que aquela pesquisa de ponta que desenvolveu um FPGA que é imune a raios cósmicos vá para uma startup e torne-se a primeira empresa de desenvolvimento de satélites com capital puramente nacional. É isso que você quer. Você não quer que essa pesquisa morra em artigos e fique lá escondida. Você quer que isso torne-se em capital humano e em capital intelectual. Você quer que isso dê empregos, gere empregos dentro do país. E para isso nós precisamos estreitar os laços e mudar este pensamento ridículo de que mestrado, doutorado é coisa de acadêmico, é coisa de quem quer dar aula. Não é bem assim. Mestrado e doutorado é uma caminhada para que o profissional aprenda a realizar pesquisa, para que o profissional aprenda a resolver problemas, a encontrar soluções inovadoras para problemas que existem no mundo real. E nós só temos smartphones, nós só temos câmeras com zilhões de megapixels, nós só temos processadores quânticos porque alguém ousou trilhar o caminho da pesquisa acadêmica, porque alguém ousou desenvolver esse tipo de pesquisa, pegar essa pesquisa, trazer para o mundo real e tornar esse negócio em um produto. Porque este caminho, esta ponte, ela aconteceu. E no Brasil parece que existe uma frenética briga entre a indústria que quer produzir e simplesmente produzir e continuar copiando coisas a esmo, e aqueles que querem ousar ir além, aqueles que querem pesquisar, desenvolver e inovar. E qual é a solução para isso? A solução para isto é que nós tenhamos, principalmente, um regime fiscal e um mercado que seja mais aberto à inovação tecnológica. Se as gigantes empresas antigas do Brasil não querem inovar, não querem contratar mestres e doutores acadêmicos para compor uma equipe de RID, de P&D, né? Para realizar inovação dentro da sua própria empresa, bom, então cabe a estes criarem as suas startups e levarem esta tecnologia até as nossas casas a partir de ideias inovadoras e criação de novas empresas com uma nova ideia, uma nova percepção do que é trabalho. E eu só espero que essas pessoas também reflitam um pouco melhor do que é realmente trabalho e reflitam um pouco melhor das relações que nós precisamos ter com toda a cadeia produtiva e com toda a mão de obra necessária para tornar um produto útil para as pessoas. Pois, afinal de contas, a ciência e a própria engenharia, ela está aí para nos servir, para trazer comodidades, para trazer novos equipamentos que vão ser cada vez mais interessantes para o nosso uso no dia a dia, facilitando a nossa vida. No fim, todo o trabalho, eles vão ter um único fim, um fim social, de propor evolução nas nossas vidas, trazendo mais conforto e até mesmo diversão para o nosso dia a dia. Portanto, essa estatística de que a maior parte das patentes estão nas mãos de universidades federais, ela é uma fotografia, uma realidade que acontece no Brasil, uma realidade que apenas estampa na cara e escancarra a grande dificuldade de inovação que temos dentro do nosso parque industrial, onde pouquíssimas indústrias realizam pesquisa de ponta para inovar em seus produtos. E isso precisa mudar para ontem se o Brasil quer se desenvolver e deixar de ser um país subdesenvolvido e pobre. Espero que você tenha gostado deste vídeo e ele tenha trazido alguma reflexão para você também. Aproveitei para fazer uma reflexão bem global em relação a características de inovação tecnológica e as dificuldades de nós conseguirmos levar a inovação que existe dentro das universidades federais, que são as responsáveis pela maior parte da pesquisa acadêmica no Brasil, para dentro das empresas. Também aproveitei para conversarmos um pouquinho sobre este cisma que existe no Brasil entre tipos de trabalho que são mais ou menos valorizados. Espero que você tenha conseguido captar a ideia dessa conversa e que nós possamos continuar ela aí embaixo nos comentários. Se você quer manter contato conosco, interagir, ver o que está acontecendo por aqui, siga-nos nas redes sociais. Todos os links estão aí embaixo na descrição do vídeo. Você quer realizar alguns dos nossos cursos? cursos.bobson.com.br ou aí embaixo na descrição do vídeo. Logo, logo estaremos lançando nosso novo curso de Arduino profissional. Contato para projetos? Mande um e-mail para contato.bobson.com.br com uma descrição do que você necessita para que possamos realizar uma cotação. E é isso aí. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.